Quando eu comecei a estudar, era webdesign, né? Era um negócio assim, era tipo nessas escolas de informática, né? E eu lembro que eu fiz lá minha matrícula, né? Fiquei todo empolgado, né? Ah, vou começar a fazer alguma coisa, tô precisando estudar alguma coisa. E eu peguei e falei, bom, eu gosto um pouco dessa área aí de computador, né? Meu irmão sempre mexeu com, na época, nem tem mais Flash, Dreamweaver. Meu irmão trabalhava com programação, tipo PHP, Nelph, essas coisas, né? Aí, eu acabei falando assim, vou começar a fazer alguma coisa, né? E comecei a estudar, né? Eu lembro que minhas primeiras aulas eram de Flash, né? Enfim, por que eu tô dizendo isso, né? Porque eu, na hora, assim, eu não tive medo, não. Não tive medo, eu falei, não, é isso que eu vou aprender, né? E na época eu tocava, cavaquinho já, e já estudava no conservatório de Tatuí, né? Só que eu morava em Limeira, então eu tinha que fazer as viagens. Só que chegou um momento que eu precisei mudar de cidade. E o que aconteceu? Eu precisei parar o curso, né? Nessa escola, né? E, assim, eu precisei fazer uma rescisão de contrato. Meu! Eu fiquei chateado, hein? Porque, assim, eu tinha acabado de pegar um seguro-desemprego, né? E eu ia mudar pra Tatuí, e, meu, foi ali, tipo, na época, eu lembro que acho que o seguro-desemprego meu, eram uns 800 reais, alguma coisa assim. E eu deixei ali na rescisão de contrato, olha, sem brincadeira, acho que foram uns 650 reais. E me deu uma dor no coração de ter deixado aquele dinheiro ali por nada, né? Simplesmente de não continuar mais fazendo um curso. Então, eu fiquei arrasado, aí, fiquei chateado, né? Pô, 650 contas, assim, tipo, joguei, né, na mão da escola lá, fiquei triste, né? Mas, enfim, fui pra Tatuí, né, depois disso, né? E, assim, tô falando isso, né, porque não tive medo, né? Não tive medo na hora de começar, era algo que eu queria, né? Eu gosto até hoje, mas os caminhos da nossa vida vão levando a gente pra outros cantos, né, pra outras dimensões.